Olá, MP do Rakdoscast aqui, jogando com o Commanderzinho com Mono Verde da Nileia, Muligan do Maumon que não tem um bom drop 2, aqui dá pra equipar. O Muligan é gratuito, né? O primeiro. Quando a gente sai do que? Mono Vermelho, eita! Três manos, três dois, toda vez que quando joga sua terceira mágica a cada turno, coloca o marcador mais um, mais um, em seguida a causa do engol próprio do poder a qualquer alvo, ok? Ok, boa carta. Vamos de Mana Dork, deixa eu ver, já que é um Mono Red aqui, vamos jogar o pior Mana Dork, que é esse cara aqui, porque eu tenho pouquíssima coisa de reforçar, né? Isso aqui é mais, por ser duas manas, gera mana, é isso. Mas creio que é melhor porque eventualmente eu posso adaptá-lo e aí ele gera mais mana. Hum, interessante isso, ele deve ter bastante Ken Tripp nesse deck, né? Uma mana, creditor ganha mais alguma coisa e compra uma carta. Mais uma carta de uma mana aqui. Próximo turno eu acho que eu quero ela pra poder jogar o Gargadonte no turno seguinte. Talvez eu queira o Oráculo, não sei. Ok, não veio... Hum... Como não veio o terreno, eu vou arriscar o Oráculo, porque se tiver um terreno no topo eu já baixo lá no ar. É, não tem. Mara que ele não remova o Oráculo, assim eu baixo mais terrenos do topo, senão não vou fazer Land Drop no próximo turno. Ok. Eu acho que o removal pro Oráculo é a Capitã. Legal, não tem terreno no topo. Ah, o que fazer então? Ou dois Monodogs ou a Nilé, eu acho que vou baixar a Nilé enquanto dá tempo, pra poder... Vou atacar também, ele não vai bloquear. Vamos ver o que ele faz. Que legal. Esses bichões normalmente rodam muito bem contra um deck Monohead. Torbran, ok. Torbran com esse... Esse Capitão aqui é bem forte. Tá vendo, meu mano? Não preciso pedir por muito mais, não. Então, eu vou baixar este Monodog aqui, e eu passo. Vou ficar com essa Nilé aí pra bloquear. Vamos ver o que ele faz agora. Oito de vida é complicado. Se tiver Burn spell na mão, já complica, né? O Torbran, ele dá dois de dano a mais em cima da quantidade que qualquer fonte vermelha dele causa. Só Imortal é legal, mas tem que ter... Tem que ter... Só quando você tem tempo de castar, né? Isso aqui tá gerando duas. Isso aqui vai me ganhar vida. Ele tá pensando o que fazer. A criatura-alvo bloqueia se estiver apta. Ok. Não compra uma carta? Hum... Tá bom. Bom, ele tem um sangue aqui, né? Ele pode sacrificar. Isso aqui também compra a carta, é. Mas tem que pagar mana. Tá bom. Se ele tá preocupado com as minhas criaturas, é porque ele não tem como dar dano em mim. Então, esse é um bom sinal. Tá bom. Tá bom. Baixou o terreno, sacrificou isso. Tá buscando alguma coisa, né? Então ele não tem bons ataques. É o que eu falei. Bichão grande, assim, normalmente trava o deck monohead. Ah, ele descarta o que? A Jaya. Mais equipou o bicho dele. Ele tem mais uma mágica de uma mana? Não? Vamos lá, vai atacar com alguma coisa, oponente? Se você atacar, vai jogar algum bicho seu pra cima da minha nileia, né? Não, não atacou. Ok. Encontramos um terreno. Vamos comprar a carta, e aí vai sobrar o quê? Quatro, cinco, seis... Não, dois, três, quatro, cinco. Cinco manos. Baixo o Gargus. Tá bom. Baixo isso, compro uma carta. Talvez tenha lend no topo. E agora baixo o Gargus. Compro mais uma. Baixo esse cara aqui. E atacamos com você. Vai ganhar três de vida. Né? Tá legal. Ainda não tô salvo, né? Onze de vida com isso aqui, mais o Torbano na mesa. Não é garantia de sucesso, não. Não deu pra baixar o Sol Imortal agora, mas o Levante acaba me comprando mais carta, né? Então, só é só uma por turno. O Sol, mais ou mais um pro meus bichos. Empeça os planinautas de ativabilidade. Minhas mágicas custam uma a menos. E eu compro uma a mais na fase de compra. Mais difícil, ele cria um tesouro. Legal. Cartinha no topo. Terreno no topo. Vixe, quanto terreno. Meu Deus. Vamos comprar mais uma carta. Hum. O que fazer? O que fazer? Eu posso jogar isso aqui pro grave, né? Vou fazer o seguinte. Bom, ele não quis me deixar pensar. Acho que ele tinha mais um turno de vida, né? Porque com essa mesa aqui, eu ia atacar com essas três aqui. E provavelmente ia poder adaptar o meu amigo aqui. E também baixar dois mana dorks. Talvez baixar o Sol Imortal em vez de adaptar ele, né? Então, seis manos aqui pro Sol Imortal. E mais duas manos desse cara pra baixar esses dois bichos aqui, né? Pra preparar um próximo turno mais forte, né? É isso. Até a próxima. Falou.